Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, não deis as coisas santas aos cães. Uma afirmação colocada na boca de Jesus e que não nos deixa tranquilos. O que vem a ser esta proibição? São diversas as opiniões que se dão. Surge entre elas a seguinte, no passado, num tempo de perseguições, havia o cuidado e o segredo com as coisas santas, por exemplo, as orações mais santas ou, quem sabe, a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Se isto caísse na mão dos infiéis de um pagão, poderia ser a ocasião de um sacrilégio, de um grande sacrilégio. Então, aquele cuidado dos cristãos, nas suas reuniões, sobretudo, nas suas assembleias, em manifestar aos demais, estas coisas mais santas da nossa fé. Ainda hoje, nós podemos dar uma certa orientação baseada neste versículo aí. Não deis as coisas santas aos cães. Sabem, às vezes, ou as mais das vezes, se deve falar, se deve falar e defender a fé. Outras vezes, é melhor o silêncio. Quando se sabe que não vai adiantar nada, quando se sabe que, pelo contrário, virão sarcasmos, ridículos, piadas e nada mais, é melhor ficar quieto. E rezar, rezar para aquelas pessoas, ou para aquela pessoa que brinca com as coisas mais sagradas que nós temos. Para que, um dia, descubram a santidade daquilo que, no passado, o fazia reerrir. É uma possível explicação e atualização deste provérbio que o evangelista Mateus guarda no seu acervo, chamado o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha.